Uma coisa, você pode fazer a passagem, uma hora você escreve o valor esperado de um observável O, em termos da Heisenberg Picture e da interação. Eu fiquei com um pouco de dúvida de como você passa de uma para a outra. Tá, vamos lá. Deixa eu dar um share screen aqui. Tá vendo a tela? Aham. Legal. Então, cara, o valor esperado é só isso aqui, né? O valor esperado de um observável O, ele é isso aqui, o DAG, O, C, D, certo? E aí eu posso olhar para isso daqui como sendo o psi, O, psi, onde o psi está definido como sendo o operador U atuando em psi zero, mas o que a gente fez foi que a gente definiu um operador W, que é igual a U vezes E elevado a I, vezes um operador A, vezes T. Então, W DAG é igual a E elevado a menos I a T, U DAG. Quando eu tomo o DAG, quando eu tomo o DAG, eu troco a U com os operadores. Então, isso daqui fica escrito em termos desse operador, né? Dessa maneira aqui, olha. C to W DAG, O, W C to, onde eu estou definindo agora um C to que é elevado a... Menos I a T, C zero. Então, esse aqui é o interaction picture. É uma coisa meio que entre o Heisenberg e o Schröding, né? Que o estado, ele evolui de acordo com esse operador E elevado a I a vezes T. E o operador evolui de acordo com esse operador W, que é um produto dessas duas coisas. Agora, se eu fizer essa conta daqui, isso vai dar a mesma coisa. Porque, olha só, quem é esse psi 2, o braço associado, né? Esse é o psi zero, que vai ser E elevado a I a T. E aqui eu tenho W DAG, que é E elevado a menos I a T, vezes U DAG. E aqui eu vou ter o O. Depois eu vou ter U, E elevado a I a T. E aqui E elevado a menos I a T, C zero. Deu pra ver agora? Ah, entendi. Entendeu? Aí esse termo aqui, ele cancela com esse, porque eles são o inverso um do outro. Entendeu? Então, o interaction picture é isso. Agora, tem que escolher, né? Você tem que escolher um operador A, tal que esse operador W aqui, ele seja independente do tempo, né? E no nosso exemplo, é isso que a gente faz. A gente escolhe aquele operador lá. No nosso exemplo, o W, né? Ele já é escolhido como sendo... Esse cara daqui, um zero, zero, elevado a menos I a ômega T. Agora, claro que você tem que ver se isso existe, né? Porque nem sempre vai existir um A, tal que se eu multiplicar pela evolução unitária em questão, ela vai ficar desse jeito. Então, depende disso. Mas nesse caso existe e está tudo bem. Mas em geral não existe. Está mais claro? Entendi, entendi. Obrigado, Thiago. Nada? O que é isso? Então, esse aqui é o Heisenberg. O Heisenberg. O Heisenberg. O Heisenberg. Esse aqui é o Shrugging. E aqui embaixo a gente tem o Interaction. Uma bugada aqui do computador. Então, são as três coisas. Mais alguma dúvida, gente? Sobre isso? Bom, então a gente viu lá o interferômetro de Ramsey, né? E a ideia básica é que a gente coloque um campo oscilante, né? E a gente consegue fazer o nosso sistema transicionar continuamente no tempo, né? Então, a probabilidade do sistema ser encontrado no estado excitado, por exemplo, no instante T igual a zero, essa probabilidade é zero. Ela segue uma curva desse tipo aqui, né? Um coseno, um seno ao quadrado. Então, isso daqui é a probabilidade de eu encontrar a partícula no estado excitado. Dado que ela começou no estado fundamental, né? Vai ser seno ao quadrado de V0, T. Então, aqui ela está no instante T igual a zero no estado fundamental. Num tempo que é dado por... Esse tempo aqui é π sobre V0, né? Porque seno ao quadrado de π dá zero. Certo? Isso daqui vai estar no estado excitado. Certo? Depois no estado fundamental de novo. Por aí vai. Feito. Então, a gente consegue fazer uma interação do tipo beam splitter aqui no meio. Aqui no meio, quando eu tiver exatamente a probabilidade 50-50, né? Quando a probabilidade aqui for 50%, eu consigo fazer essa transformação que vai do estado fundamental para o estado fundamental mais o estado excitado sobre a raiz de 2, né? Nesse caso, eu tenho 50-50 de chance da partícula ser encontrada no estado fundamental. Esse 50% de chance dela se encontrar no estado excitado. E eu consigo fazer também esse cara daqui. Então, ela funciona exatamente como um beam splitter, né? Isso daqui, basicamente, é o que o pessoal fala que eles aplicam, né? Esse campo elétrico por um tempo determinado, né? Que é dado por π sobre 4, né? Tempo vezes V0, né? Vezes a frequência de HAB. V0 é o chamado HAB frequency. Só para complementar, lembrando, né? Esse HAB frequency está determinado em termos dos valores importantes para o nosso problema, né? Que são essencialmente dados pelo momento de dipolo elétrico vezes a intensidade do campo elétrico que a gente aplica. E é basicamente isso que dá a frequência de HAB. Certo. Agora, isso aqui é π sobre 4 no espaço de Hilbert, né? Mas na esfera de bloco é π sobre 2. Então, na esfera de bloco, se eu for olhar na esfera, né? Está aqui a nossa esfera de bloco. Então, está aqui o estado excitado. E aqui o estado fundamental. A gente vai começar aqui. E a gente vai transicionar para o estado mais, certo? Que é a superposição com pesos iguais de estado fundamental com estado excitado. E aqui a gente andou π sobre 2. Então, o beam splitter, no caso da interferometria de Romsey, né? É dada por esse... O pessoal chama de gate π sobre 2, né? O pessoal representa por uma caixinha. Isso daqui é o equivalente atômico do beam splitter. Como é que o pessoal faz isso, né? Você pode ou mandar um pulso, né? Você manda um campo eletromagnético oscilante que tem uma certa duração. Porque a duração dele é π sobre 2, ou melhor, π sobre 4, vezes a frequência de Rabi. Ou você manda os átomos com uma velocidade média. Você pode ter aqui uma cavidade eletromagnética. Você vai ter o campo aqui dentro. E aí você faz os átomos atravessarem essa cavidade. E aí o tempo médio de duração... Você tem o tamanho do modo aqui. E aí você ajusta o tamanho do modo e a velocidade média dos seus átomos. Para que, em média, eles demorem esse tempo π sobre 4 vezes 0 para atravessar. E aí se ele entra aqui no estado fundamental, ele sai aqui no estado. Uma superposição do estado fundamental com o estado-estado. Então dá para fazer assim. Geralmente o pessoal de qubits, supercondutores, vai usar essa técnica aqui, né? Usar um pulso de rádio frequência. O pessoal de física atômica, em particular naqueles experimentos do Serge Haros, que é um cara importante de física atômica, ele vai fazer essa técnica aqui da eletrodinâmica em cavidade. Então, alguma dúvida sobre isso, gente? Bom, aí como é que é o interferômetro de Romsey, né? Como é que seria o interferômetro perfeito? Então, vamos lá. O interferômetro perfeito. Imagina que eu entro aqui com o estado fundamental. Aí eu faço o meu gate π sobre 2. Ele vem daqui para cá, né? Daqui para cá. Aí depois do meu gate π sobre 2, eu teria um gate fase, né? Mas eu vou falar que eu não vou fazer fase agora, tá? Vou fazer fase, fio ou a zero. Depois outro gate π sobre 2. Certo? Então isso daqui, que seria o interferômetro de Romsey, ele vai fazer... Ele vai fazer uma coisa assim, ó. Ele vem para cá e depois outro gate π sobre 2, ele vem para cá. Então ele entra no estado fundamental e sai no estado excitado. Perfeito. Se eu tivesse entrado no estado excitado, o primeiro gate π sobre 2 vai vir para cá, que é o estado menos, e o segundo gate π sobre 2 vai vir para cá, que é o estado fundamental. Isso daqui é análogo, né? No beam splitter ótico, no interferômetro ótico, né? Se eu não tiver fase entre os dois braços, né? Se eu entrar aqui no braço, digamos, 1, no caminho 1, ele vai sair no caminho 1. Se eu entrar no caminho 2, ele vai sair aqui no caminho 2. Então isso seria um análogo. Agora, se eu incluir uma fase aqui, como é que funciona isso? Agora essa fase não é mais zero. Essa fase, né, que pode ser um campo fora de ressonância, né? Ela vai atuar dessa maneira aqui. Esse estado aqui, ele vai ser elevado num estado que vai ser ground mais uma fase relativa elevada a Φ, vezes estado excitado. Na esfera de bloco, isso corresponde a fazer um caminho aqui, ó. E aí depois, eu vou parar em algum lugar aqui quando eu fizer o segundo beam splitter. Aqui no meio da esfera de bloco. Então eu separei, tem uma figura melhor pra mostrar isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Ignora o fato de que isso aqui é uma elipse agora, tá? E a gente não vai usar isso agora. Mas a ideia é essa, ó. Você vai fazer um gate π sobre 2, depois uma fase Φ, que tá aqui, e depois você vai fazer outra fase, outro gate π sobre 2. Eu desenhei errado aqui. Não sei desenhá-los. Você vem pra cá, depois pra cá, e depois vem pra cá, assim. Sei lá. Mas vendo aqui nessa figura, né? Fazer um caminho assim. E aí você vai parar aqui, em algum lugar no meio do caminho, né? E aí tem uma probabilidade de você encontrar o sistema no estado excitado e uma probabilidade de você encontrar o sistema no estado fundamental. Que é exatamente análogo, né? Ao interferômetro, dependendo da fase que você aplica, tem alguma probabilidade de você detectar a partícula no caminho 1 ou no caminho 2, né? É um análogo. E você vai ter flutuações, né? Então você precisa repetir esse experimento várias vezes, porque você quer medir uma probabilidade. No final das contas, você quer medir a probabilidade da partícula sair pelo caminho 1, por exemplo. E aí essa probabilidade vai mudar em função da fase que você aplica aqui. Então é a mesma coisa aqui. Aqui você vai querer medir a probabilidade de você encontrar o seu átomo ou no estado excitado ou no estado fundamental. e essa probabilidade, né? Digamos, dele estar no estado excitado. Ela contém informação sobre o campo, né? Sobre o detúnem do campo que você aplicou fora da ressonância. Então eu posso usar esse interferômetro de Ramsey, por exemplo, para medir um detúnem, para fazer uma referência de frequência, tá? Tá claro isso, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? É bem conceitual, assim. Repete essa parte do detúnem? Ah, sim. É porque isso talvez tenha passado meio batido. Porque eu introduzi na aula passada muito rapidamente esse conceito de Dressed States que eu estou procurando para ver que está. Porque o que acontece é o seguinte. Vamos relembrar isso, que eu acho que isso é uma coisa que ficou meio... Ficou meio obscuro. Ficou muito rápido. Então, no Interaction Picture a gente tinha essa Hamiltoniana aqui. Zero, D zero, D zero, delta. E esse delta daqui é um detúnem, que é o ômega zero, a frequência de ressonância do sistema, menos a frequência do campo eletromagnético que eu estou aplicando. Aí, a gente focou na aula passada no detúnem igual a zero. Isso daqui é o caso da ressonância. Mas eu não preciso ter o detúnem igual a zero. Eu posso imaginar que eu mando um campo eletromagnético que está fora de ressonância com o meu sistema. Então, aqui estaria a frequência ômega zero e eu mando um negócio com a frequência ômega que não chega em ômega zero. Pode estar abaixo ou acima. Aí, a gente pode diagonalizar essa Hamiltoniana e no limite, em que delta é muito maior do que V zero, que a gente tem um detúnem grande, o pessoal chama de far detúnem, nesse limite, as energias dessa Hamiltoniana e os autovetores são o seguinte, eu vou ter uma energia E menos que vai ser V zero ao quadrado sobre delta e eu vou ter uma energia E mais que vai ser menos delta menos V zero ao quadrado sobre delta e os estados vão ser alguma coisa assim, olha, eu vou ter um estado que é menos, correspondente a essa energia menos, que é o estado fundamental, menos V zero sobre delta vezes o estado esse estado. então ele mistura, ele superpõe um pouquinho o estado fundamental do estado-estado. Eu devia falar mistura não é porque mistura estatística, não é porque o pessoal nessa área eles usam o termo admistura ou admistura, eu não sei como é que fala isso em português, não sei se tem uma palavra para isso que é diferente de mistura. E aqui a gente tem uma coisa que é então isso aqui é o resultado de uma conta, tá, Danilo? De você diagonalizar essa matriz no limite em que delta é muito maior do que V zero. E aí isso daqui é praticamente o mais ele é praticamente o estado-estado perdão, o estado-fundamental o menos é praticamente o estado-fundamental e o mais é praticamente o estado-estado. Só que eles têm essa energia diferente aqui. Então, o que vai acontecer é que quando eu estiver na segunda fase do interferon, que eu estou nesse estado aqui, isso daqui vai ser praticamente elevado a uma coisa que é o estado-fundamental mais um e elevado a i vezes uma fase vezes o estado-estado e essa fase daqui ela é igual a é menos ou melhor é mais menos é menos e isso daqui é uma função do detúnio. Entendeu? Então, a ideia é que quando eu estou fora da ressonância quando eu faço essa interferometria porque fisicamente o que é essa fase daqui? Você tem que imaginar o seguinte, eu tenho uma cavidade aqui e essa cavidade ela está em perfeita ressonância com o meu átomo. Aí aqui eu tenho uma cavidade de um campo que não vai estar em ressonância. Então, esse campo aqui tem frequência ômega zero perfeito e esse campo aqui ele tem frequência ômega e depois um outro bin splitter, um outro campo de ressonância ômega zero. aí com essa técnica de interferometria de Roms eu consigo medir o quão longe esse ômega está de ômega zero medindo essa fase. Entendeu? Medindo a probabilidade, medindo a população de átomos que chegam no estado acitado versus aqueles que chegam no estado fundamental. Porque a probabilidade de eu ter um átomo no estado acitado ou no estado fundamental vai ser dado em função desse detune em função da diferença dessa energia. A mesma coisa dá para fazer num caso intermediário que o detune não é tão grande assim. Mas ainda assim no final você vai ter uma superposição de estado acitado estado fundamental e as amplitudes de probabilidade vão depender do delta e do V zero. Está mais claro? Sim, sim. Tipo, e o pessoal usa isso é até bom se perguntar porque o pessoal usa isso em experimentos diferentes mas uma das utilidades maiores é para relógio atômico que você quer você quer fazer uma referência que esteja linkada ou ligada com a transição atômica que por sua vez está determinada só pelas constantes físicas a massa do elétron constante da estrutura fina 1 sobre 137 lá da eletrodinâmica a energia de Hidberg tem esses valores que são fixos por H cortado C as massas das partículas são coisas fundamentais assim e aí você quer fazer um relógio uma referência de frequência de tempo no caso é a frequência da luz que está em ressonância que seja baseado que seja linkado com essas constantes fundamentais da natureza e aí medindo essa população de átomos que saem para o estado ou para o estado fundamental na interferometria de Roms você consegue falar o quão longe de um determinado feixe de luz está em frequência daquela referência atômica que você tem então o pessoal usa isso para fazer relógio atômico basicamente mas então o que eu queria chamar a atenção hoje é que o interferômetro esse interferômetro aqui ele pode ser visto basicamente como rotações na esfera de bloco primeiro eu faço uma rotação de π sobre 2 em termos do eixo x depois eu faço uma rotação de φ em torno do eixo z e finalmente eu faço uma rotação de π sobre 2 em termos do eixo x de novo que é o beam splitter que é o π sobre 2 esse impulso de π sobre 2 ok o pessoal aqui chama de free evolution mas enfim dependendo do contexto vai ser evolução livre ou vai ser um outro campo aplicado isso não importa muito mas então a gente pode ver a ação do interferômetro de Ramsey como rotações na esfera de bloco tá então eu vou escrever o seguinte olha eu vou escrever isso aqui eita o computador tá com delay hoje aqui peraí que eu vou volta logo aí vamos ver se ele vai então eu posso pensar assim olha o interferômetro ele começa com a esfera de bloco com os eixos jx jy e jz aí eu vou aplicar transformações desse vetor aqui quais são essas transformações não vai caber então eu vou ter uma transição isso daqui vai ser igual então eu vou ter aqui jx aqui eu vou ter um bit splitter né então uma rotação em torno do eixo x aqui eu vou ter uma rotação de fase né em torno do eixo z então eu vou ter isso aqui aqui vai ser um zero 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 por seno fi menos seno fi seno fi por seno fi e aqui de novo eu vou ter fi sobre dois um zero 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 e aí basicamente eu vou terminar com a esfera rodada essas coordenadas x linha y linha jx linha jy e jz ok esse j aqui eu vou considerar agora eu não vou considerar mais um 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 ação de a e eu vou medir j é um momento eu posso chamar de momento angular se eu quiser posso pensar em termos de espinho não mas eu vou esse j né ele é essencialmente j1 ele vai ser ele vai ser a soma coletiva dos operadores de paulio para todos esses caras então jx é o jx total né ele é o operador de paulio sigma x para cada um dos átomos jx jx por exemplo esse aqui esse i aqui é um índice que varre de 1 até n eu tenho n átomos estou considerando agora interferômetro com n átomos então é como se né eu tivesse aqui na entrada não mais um estado fundamental mas eu agora tenho o estado fundamental produto tensorial n vezes aí eu vou fazer para esses n átomos eles vão passar pelo pi sobre 2 vão passar pelo fi e vão passar pelo pi sobre 2 de novo e aqui no final eu meço propriedade coletiva desses átomos eu meço a população no ponto quantos átomos tinha no estado desse estado quantos átomos tem no estado fundamental isso é um análogo do do Mark Zender para muitos fótons quando eu mando muitos fótons dentro do meu interferômetro eu vou contar a intensidade do detector no caminho 1 e a intensidade do detector no caminho 2 só que aqui eu não conto a intensidade porque não é mais luz eu conto quantos átomos estão no estado fundamental e quantos átomos estão no estado de estado está claro gente o que eu estou fazendo aqui então a partir daqui a gente pode escrever o seguinte não é só executando essa multiplicação matricial aqui uma conta a gente pode escrever o seguinte a gente pode falar que o valor médio de JZ que sai aliás o JZ né o sigma né sigma Z ele é o estado fundamental menos o estado citado então esse JZ aqui ele pode ser interpretado como o número de átomos no estado fundamental menos o número de átomos no estado citado posso pensar nesse cara dessa forma porque se eu tiver um determinado ensemble de átomos se eu tiver todo mundo isso aqui JZ é a soma de todos os sigma Z para todos os átomos e aí quando eu tenho um determinado estado genérico sei lá P átomos no estado citado P e Q átomos no estado fundamental isso aqui vai me dar P menos Q basicamente tá então como é que isso aqui vai se transformar isso aqui vai virar cosseno FI vezes o valor esperado de JZ na entrada que eu vou chamar JZ poderia usar linha aqui deixa eu usar minha T anotação isso aqui é o linha então isso é na saída isso aqui é na entrada menos seno FI JX porque esse cara vai misturar componentes né esse interferômetro de de Rums ele mistura componentes X e aí eu posso propagar o erro né isso aqui vai ser JZ ao quadrado a gente vai ter cosseno ao quadrado de FI delta isso aqui é o JZ linha ao quadrado eu vou ter delta JZ ao quadrado mais seno ao quadrado de FI delta JX ao quadrado mais menos duas vezes seno FI cosseno FI vezes a matriz de covariança vezes a covariança de JX e JZ essa covariança aqui isso vem de propagação de erro basicamente mas em termos dos operadores ela pode ser escrita assim isso aqui vai ser o meio de AB mais BA menos a covariança entre A e B está definido vai ser uma definição ok então a partir daqui eu relaciono os operadores na saída com os operadores na entrada e aí eu posso tomar valores esperados e ver as varianças e a gente vai ter exatamente isso a partir daqui isso aqui é o valor eu posso fazer valores esperados dos dois lados vou ter esse valor esperado aqui eu estou só propagando o erro porque isso vem de propagação de erro esse operador JZ na saída ele é expressa em termos dos operadores JZ e JX na frase então tem que propagar o erro dessa forma então a gente pode definir a precisão com a qual a gente consegue resolver uma determinada fase da seguinte maneira eu vou ter o valor esperado de JZ para uma dada fase menos o valor esperado de JZ para uma determinada fase figo a zero quando isso daqui for dar ordem de delta JZ que é a incerteza no JZ a incerteza na diferença da população dos estados fundamentais para o estado de estado eu não consigo resolver mais a fase certo então eu vou definir um delta φ que é a resolução de fase resolução mínima de fase a fase a partir da qual eu não consigo resolver mais nada como sendo delta JZ divididos pelo módulo da derivada de JZ em relação a φ está clara essa definição é só uma definição não é tão trivial assim mas não deixa de ser uma definição tem que pensar que eu basicamente estou dividindo isso aqui por delta é o quanto isso daqui anda por um incremento delta φ talvez seja melhor você multiplicar esse denominador aqui para cima do lado esquerdo e aí você pensa assim eu tenho a derivada de JZ em relação a φ que é como se fosse um coeficiente da reta o quanto que ele anda por um incremento delta φ então você você pensa assim eu vou dar um incremento delta φ e a minha o meu JZ vai andar e ele vai andar por essa por esse valor aqui que é a tangente desse ano vezes o delta φ isso daqui vai me dar o quanto que esse cara daqui andou que é a derivada basicamente e aí quando isso daqui for da ordem do delta JZ que é incerteza no JZ a partir daí eu começo a ser capaz de resolver a fase então vamos chamar isso de a melhor fase que a gente consegue resolver nossa resolução de fase é essa tudo bem gente então vamos calcular isso para um exemplo agora então vamos considerar o exemplo de N átomos no estado fundamental ok a gente vai usar essas fórmulas aqui deu para entender essa fórmula então vamos calcular o delta JZ ao quadrado linha na saída ele vai ser função do delta JZ na entrada vamos ver quanto que dá isso bom delta JZ na entrada vou botar assim para ficar claro travou meu computador isso daqui é igual a zero porque a gente está num alto estado de JZ todo mundo no estado fundamental todos os spins apontando lá bonitinho na direção down agora o JX ele vai ser a soma de JZ de JX de JX sobre 2 então eu posso calcular JX médio na entrada isso daqui isso daqui também é zero porque esses operadores eles flipam todo mundo agora o JX ao quadrado eu posso escrever da seguinte forma eu posso escrever como sendo N vezes 1 quarto porque isso aqui é o quadrado quando eu pegar os produtos das matrizes de Spindle por ela mesma sempre vão dar identidade quando eu somar isso vai dar N vezes a identidade sobre 4 mais uma soma em I diferente de J de Sigma IX Sigma JX então daqui eu posso tomar o valor esperado de JX quadrado na entrada que vai me dar diretamente a variância isso daqui vai dar só N sobre 4 pela mesma razão que o JX dá zero quando eu aplicar Sigma X nesses estados fundamentais aqui isso vai flipar os PIN e aí quando eu tomar o produto interno de volta com o estado fundamental vai dar zero então isso aqui dá N sobre 4 e o ΔJZ ao quadrado então na saída do interferômetro vai ser dado por vamos lembrar aqui quem é ele vai ser cosseno ao quadrado de Φ ΔJZ ao quadrado mas isso é zero esse ΔJX ao quadrado vai dar seno ao quadrado de Φ vezes o valor desse cara daqui e a covariança é zero certo então isso aqui vai dar basicamente N sobre 4 seno ao quadrado de Φ agora a gente agora a gente tem que calcular esse termo aqui o JZ médio na saída bom o JX médio é zero então só tem uma contribuição daqui e o JZ médio vai dar N sobre 2 então essa aqui na entrada vai ser vários estados fundamentais vezes a soma de σZ para todos os σZ então isso aqui vai dar basicamente N sobre 2 então com isso a gente consegue montar a nossa resolução de fase a resolução de fase vai ser ΔJZ ao quadrado na saída dividido por D o valor de JZ em relação a Φ na saída então isso aqui vai dar zero aqui aqui não tem um quadrado então isso aqui vai ser raiz de N sobre 2 vezes seno Φ então raiz de N sobre 2 vezes seno Φ e aqui eu vou ter a derivada desse cara em relação a Φ esse cara está dado por o cosseno vezes o valor esperado de JZ quando eu derivar o cosseno isso vai dar menos seno mas eu tenho um modo então aqui eu vou ter seno de N sobre 2 seno de Φ vezes N então esse seno cancela com esse seno e aqui eu vou ter 1 sobre raiz de N então vocês estão vendo que a menor fase que eu consigo resolver com N átomos é dada por 1 sobre raiz de N N átomos no estado começando todos no estado fundamental isso daqui é o que o pessoal chama de spin coherent state por causa dessa resolução de fase sobre raiz de N ele é um análogo do estado coerente para o caso de bosone só que aqui a gente está lidando com os pins com sistemas de dois níveis ok e isso daqui é o análogo do shot noise realmente você tem uma resolução mínima de fase de 1 sobre raiz de N então a primeira vez que essas coisas surgiram foi nesse paper do David Weimann que é um Physical Review A eu vou botar a referência aqui para quem quiser dar uma olhada 50 67 e aí a ideia é que a gente consegue encontrar estados atômicos com os quais a gente consegue fazer interferometria de Rums e com uma resolução que vai além desse 1 sobre raiz gênico que seriam os chamados spin squeezed states então eu queria só chamar a atenção para isso que existem esses spin squeezed states da mesma forma como a gente tem estados comprimidos para interferometria de fótons você também pode ter estados comprimidos para interferometria de Rums é por isso que nessa figura aqui a gente tem esse elipsoide eu peguei isso de um paper que ele estava lidando com interferometria de Rums e com estados que tem spin squeezing e a ideia é exatamente essa que você vai achatar esse círculo numa direção e comprimir comprimir numa direção e alongar em outra e aí com isso você vai conseguir uma resolução de fase melhor como se fosse uma régua mais fina com as marcações mais finas então eu separei alguns artigos aqui para chamar a atenção de vocês então o primeiro artigo é esse aqui então esse aqui é um artigo que eu já mostrei para vários de vocês também do grupo desse David Weinman que é um cara lá do NIS ganhou também o prêmio Nobel em 2012 que é Optical Clocks and Relativity nesse paper aqui basicamente o ponto forte do paper é que eles medem esse fenômeno de dilatação temporal relativística usando relógios de íons e eles usam exatamente essa técnica de interferometria de Romsey não sei se ele cita aqui em algum lugar não sei se ele usa esse nome mas é exatamente a técnica de interferometria de Romsey e aí se vocês forem lembrar como é que é o espectro qual é a probabilidade de transição do nível excitado para o nível fundamental fora da ressonância é dado por essa por esse seno cardinal aqui e esse Yellow Shaded Band essa marcação amarela aqui indica o que ele chama de Quantum Projection Noise Quantum Projection Noise é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês que é se eu começo com N átomos no estado fundamental qual que é a menor resolução de fase que eu vou conseguir ter isso induz um erro esse menor erro possível na fase induz um erro na medida dessa transição e esse erro está dado por essa faixa amarela aqui e os pontos experimentais dele caem dentro desse erro o que sugere que o experimento dele está limitado quanticamente que ele consegue essencialmente tirar todas as fontes de ruído exceto esse ruído quântico inclusive foi o Weyman que propôs esse lance de spin squeezed states para poder melhorar essa resolução enfim o paper é bastante técnico mas acho com o curso de ótica quântica você já tem condição de ler ele e aí ele consegue ver lá a diferença de dilatação temporal nos relógios posicionados a sei lá um metro basicamente um metro de altura em relação ao outro eles conseguem ver um efeito então queria chamar a atenção que esse lance do quantum projection noise ele está lá no experimento dos casos seria como se fosse o shot noise no live por exemplo ele está lá o que mais deixa eu ver aqui o que é isso assim outro comentário rápido é como é que você cria esses estados com spin squeezing para fótons os estados comprimidos a gente viu que a gente usa aquele efeito não linear do campo e uma forma de você criar para fótons é usando esse efeito de Kerr que é basicamente uma uma Hamiltoniana que é quadrática no operador número de fótons então basicamente isso daqui é uma fase que depende da intensidade do campo então quanto mais intenso o campo maior é uma automodulação de fase isso é o chamado efeito Kerr é um efeito não linear que vocês vão encontrar por aí afora também então uma uma forma de fazer spin squeezing para átomos é esse chamado twisting Hamiltonian eu esqueci o nome mas a ideia é que você tem exatamente uma coisa análoga a isso que seria tipo um operador jx ao quadrado só que esse jx ele é uma soma de sigma x então quando eu elevo esse cara ao quadrado eu vou ter termos cruzados vou ter um quarto de soma i j sigma i sigma j e aí com isso eu vou ter interações entre spins e aí quando eu tenho essas interações entre spins eu consigo fazer esse spin squeezing da mesma maneira análoga ao que a gente faz com os estados comprometidos de luz então se eu tenho interação significa dizer que esses estados achatados na esfera de bloco tem spin squeezing necessariamente eles tem que ter amaranhamento e esse daqui foi um dos primeiros papers que apontou isso na relação entre amaranhamento e spin squeezing desses caras aqui também são famosos na Sorensen e Moomer nessa área e essencialmente você pode mostrar que tem desigualdade de Bell que se você viola elas você tem spin squeezing para muitos estados muitos átomos e se você tem spin squeezing necessariamente você tem que amaranhamento essas coisas estão conectadas certo e tem um outro paper que eu achei interessante também que surgiu recentemente que é esse com 2020 aqui que é do grupo do Morgan Mitchell lá do IFA que ele fala de measurement induced spatially extended entanglement in the hot strongly interacted atomic system então ele produz spin squeezing numa nuvem de gás atômico fazendo medidas coletivas dos spins desses átomos então ele tem uma maneira tem que ler o paper não li o paper em detalhes para explicar para vocês estou só chamando a atenção que ele tem uma maneira de fazer uma medida coletiva nesse ensemble do atômico e aí com isso ele cria spin squeezing então tem várias formas diferentes de fazer spin squeezing o que eu gostei desse paper aqui é essa frase aqui do abstract ele fala o seguinte the results show that high temperatures and strong random interactions need not destroy many body quantum coherence that collective measurements can produce very complex entangle states and that the hot strongly interacted media now in use for extreme atomic sensing are well suited for sensing beyond the standard point limit então essencialmente apesar de ter uma nuvem de átomos quente é uma temperatura quente está colidindo o tempo todo lá ainda dá para mostrar em determinadas circunstâncias que você tem coerência e amaranhamento que persistem mesmo a temperaturas quentes isso é muito interessante então é isso gente eu queria só dar essa aula em geral sobre spin squeezing falar um pouco sobre alguns papers da literatura e era isso que eu tinha para falar hoje alguém quer fazer pergunta vou mandar esses papers todos para vocês lá no grupo para entrar para entrar para entrar para entrar em geral em geral para entrar